fala galera sejam todos bem-vindos ao canal moto mais meu nome é marcelo viana pessoal e chegou a hora que pessoal já tá na hora pneu já tá no final do seu curso já chegou aqui um novo pneu vamos embalar ele aqui então é o que acontece galera eu estava procurando aí um estava procurando um net seller torrance só que o que acontece tinha da frente não tinha de trás tinha de trás e não tinha da frente então resolvi pegar esse outro modelo aqui eu abri aqui mais fácil que então tá aí pessoal vou ver o modelo aqui o que é a série da onde o tec com tec Esse é o modelo que eu peguei aqui, um modelo bem parecido até com o pneu original ali da NC que é o Doomlop, mas é um pneu bom pessoal, pneu bom, top, como eu não consegui achar o Torrance, o que o Torrance eu queria comprar junto, geralmente tinha um pneu em um, o da frente em um lugar, daí não tinha o de trás, outro tinha o de trás, não tinha o da frente, então eu peguei esse aqui, Metzeler Roded Z8, segundo eu vi várias informações que é muito bom pessoal, esse pneu aqui, então tá aí, vamos trocar aqui, provavelmente vocês vão ver já trocado né pessoal, vamos ver o pneu trocado, deixa eu só colocar certinho aqui ó, então vamos colocar aqui, aqui ó pessoal, provavelmente vocês vão ver já o pneu trocado já, tá, e como eu não tenho ferramenta aqui, como eu não tenho ferramenta, eu vou pedir para trocar para mim, então é isso aí pessoal, chegou aqui cerca de quase 10 mil quilômetros, aí ó, tá meio gasto também, trocar os dois juntos, o da frente e o de trás, então tá aí, sapatinho novo pessoal, para a moto NC750, ó vocês podem ver que tá bem gasto ó, bem gasto mesmo, chegou no final já, quase 10 mil quilômetros, o original pessoal, vamos mudar aí pelo Metzeler Roded, é Roded Z8, 160, 60, 17, então é isso aí pessoal, finalizando o vídeo aí, já vai com certeza, vamos ver o próximo vídeo aí com a moto, ou em seguida aí já com a moto, com o pneu já colocado, ok pessoal, voltando o vídeo aí ó, já com os pneus trocados, olha aí pessoal, que top que ficou hein galera, vamos dizer que estamos de sapatinhos novos, pneus novos trocados, tá, como eu citei aí, se vocês puderem acompanhar o vídeo, no começo do vídeo eu falei que eu tentei colocar um Metzeler, é, um modelo mais misto para terra e para asfalto, eu não lembro se é, Metzeler também modelo tá pessoal, no começo do vídeo aí eu falei, é, então, como eu não achei, eu achava o detrás, mas não achava o da frente, achava o da frente, não achava o detrás, aí resolvi colocar esse tipo, é, mesmo modelo aí, que é praticamente o mesmo modelo aí para asfalto, o modelo que já estava no, no modelo anterior, porque o pneu do Mop anterior é, 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 meio parecido com esse aqui, tá pessoal, esse aqui é o Metzeler Roadtech, Roadtech, é um modelinho da, da Metzeler aí, da frente também, ah lembrei pessoal, é o Metzeler Torrance, eu tentei achar aqui o, o Torrance, tá, e eu achava o detrás, mas não achava o da frente, eu queria comprar os dois juntos, e acabei colocando esse mesmo, então tá aí pessoal, o vídeo, tá, é, finalizar o vídeo aqui, do pneu trocado, não, o pneu que fui trocar lá, o rapaz, não gosta de se filmar, né, então não adianta eu filmar, é, o cara trocando o pneu, se já que eles não gostam, então, já voltei aqui, já, o pneu colocado para vocês verem, e finalizar o vídeo também, algumas pessoas perguntaram, o que apareceu no vídeo isso aqui, ó, né pessoal, o que que seria isso aqui, isso aqui é um chinelo pessoal, eu comprei uma peça de alumínio dessa aqui, ó, comprei uma pecinha para colocar no pezinho ali, no apoio, e a pecinha não serviu, e aí o que que eu fiz, eu fiz um chinelinho, para o pezinho, que é basicamente, basicamente, o que que eu fiz aqui, eu cortei um chinelo velho que arrebentou, e aí, foi feito um pezinho aqui, para esse pezinho dessa moto, tá pessoal, então é isso que foi feito aqui nesse pezinho, a pecinha de alumínio aqui, não deu certo ali, eu tive que fazer um pezinho de borracha ali, não deu certinho, tá, então tá aí, finalizando aqui, os pneus, os sapatinhos novos, da motoca, na verdade, esse pneu aqui foi uma, eu fui fazer uma revisão na ronda pessoal, tá, tive que fazer uma revisão, e aí, como eu já tinha comprado os pneus, é, o mecânico falou que tinha que colocar os pneus dele, caso contrário, é, ele não colocaria os meus pneus, então eu teria que comprar na ronda, para colocar os pneus lá direto da ronda, os pneus deles, porque eles citam para a gente, eles falam para a gente que ele só coloca o pneu original deles, só que lembrando que, o pneu da ronda é, o, o modelo lá que, que tinha, não, o modelo da, da moto era o, Dumlop, a ronda não fabrica Dumlop, né pessoal, então a gente compra, do nosso jeito, o jeito, o pneu que nós queremos, para eles colocarem, eles não colocam, aí eu tive que fazer o que, tive que, levar o pneu em outra loja, que não é autorizado da ronda, eles trocaram o pneu para mim, para a moto poder entrar na revisão agora, com os pneus colocados, tá, agora vai entrar na revisão, com os pneus colocados, porque se eu fosse entrar, com o pneu careca lá, eles queriam colocar o pneu deles, eu falei que não, porque eu já tinha o pneu, então agora, eu fui lá, troquei o pneu, entro na revisão, já com os pneus novos, e a moto vai poder aí, fazer a revisão normal, não é que eles não queriam fazer a revisão, tá pessoal, é que daí, eles ficam na sua cabeça, que eles tem, você tem que trocar o pneu, e colocar o pneu deles, tá, mas aí o que que eu fiz, fui lá no outro mecânico, o mecânico trocou, coloquei pneu novo, tirei o antigo, e aí, agora ela entra na revisão, com o pneu novo, e a revisão vai ser feita do mesmo jeito, tá pessoal, sem o mecânico, tá, sem autorizada lá, ficar na sua cabeça, pessoal, você tem que colocar o nosso pneu, o pneu nosso, o nosso original, sendo que a Honda não fabrica do LOP, tá pessoal, Honda não fabrica do LOP, Honda não fabrica nada, aqui tá, Honda não fabrica suspensão da Showa, Honda não fabrica nada, nem pisca, tá pessoal, nada, aqui, não fabrica, é, suporte, não fabrica, é, não fabrica aqui ó, suspensão da Showa, tá, não fabrica nada, tá pessoal, o máximo que quer de uma moto Honda é isso aqui ó, motor, o resto é tudo, tudo que a empresa aí, a Honda compra, ou terceiriza de uma outra empresa, pra poder colocar na moto, então, é que eles ficam na cabeça da pessoa, tem que trocar o nosso, porque o nosso é original, não, isso não existe, tá pessoal, fui lá, comprei, já tinha comprado, e eu vou colocar o que eu comprei, fui no outro mecânico, comprei, agora eu entro na revisão, e eles tem que fazer a revisão normal, tá pessoal, então é isso aí pessoal, finalizando o vídeo aqui, um sucesso pra vocês, aí um abraço, tchau tchau